DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Quando ela fuma maconha, tem que ver o que ela faz Taca buceta, não taca buceta, não taca buceta, não pica no pai Taca buceta, não taca buceta, não taca buceta, não pica no pai A novinha relaxando devagarinho do Kika A novinha relaxando devagarinho do Kika E aí, você sabe quem é? Desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta A maconheira que dou palha, hoje senta na piroca Desce, prende, sobe, solta A maconheira que dou palha, hoje senta na piroca DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Quando ela fuma maconha, tem que ver o que ela faz Taca buceta, não taca buceta, não pica no pai Taca buceta, não taca buceta, não pica no pai A novinha relaxando devagarinho do Kika Desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta A maconheira que dou palha, hoje senta na piroca Desce, prende, sobe, solta A maconheira que dou palha, hoje senta na piroca E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá? Tchau, 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 tchau